Agricultores do distrito de Santa Rosa, nos municípios de Formosa e Vila Boa, Goiás, receberam contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil PNCF. No total, foram 86 contratos entregues pelo Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. O programa tem como objetivo o acesso à terra, contribuindo para a geração de renda, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar. É a primeira vez no âmbito do Terra Brasil PNCF que é entregue escritura pública na linha de financiamento PNCF Empreendedor, na região centro-oeste. O Terra Brasil PNCF oferece condições para que os agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar imóvel rural por meio de um financiamento de crédito rural. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim. E lembrante do Terra Brasil PNCF. rightoseven e lembrante do Terra Brasil PNCF, e lembrante do Terra Brasil PNCF. Obrigado.